Música Olá, bem-vindos a mais um Etcetera O Etcetera é um programa de cultura, variedades e hoje especialmente de culinária da TV West É isso aí, eu sou o Pedro Stein, isso aqui é o meu irmão gêmeo, o Vitor Rocha Mentira, mas tudo bem Hoje o Etcetera é especial, como o Vitor falou, é um Etcetera gourmet, né? É verdade, hoje tem concurso de miojo, o famoso macarrão instantâneo É isso aí Os nossos integrantes aqui da equipe prepararam seus pratos com as suas receitas caseiras e tal Usaram criatividade aí com os temperos Aquele temperinho do miojo é bom, mas... Não é o suficiente, né? A gente separou a equipe, são três pra fazer e três jurados Quem os cozinheiros serão? Luiz Portilho, sagacidade em pessoa Paulo Gonçalves, nosso querido Gonça E a nossa queridinha Isabelle Menezes É, eu e os jurados São a Janine e o Michael O Diego Zerbato, antigo editor-chefe aqui da equipe E a Danizinha Daniela Martins Cara de mal que eles têm, dá até medo Bom, então Vamos fazer os prazos, vamos acompanhar Os trabalhos comecem Bom, é o primeiro cozinheiro Luiz Portilho Isso daqui pica na sua cebola Como é que funciona aí? Como é que você vai fazer o seu macarrão? É, eu vou cortar essa cebola O alho Já joguei o azeite ali na panela E depois vou colocar a água E as, tão, tão boas Sei lá, as ervas Se você quiser anotar a receita do Luiz Portilho A hora é agora Luiz vai usar azeite Alho Cebola Uma mistura de ervas e condimentos Alecrim Corante verde E pimenta Muito bom E você chora quando você pica a cebola? Depende De vez em quando essa cebola aqui Tá bem carinhosa comigo até agora Ainda não me fez chorar Mas Mariana, segura ele que eu quero ver ele chorando Eu tô aqui com os jurados Do nosso concurso Eles vão Eu vou saber aqui com eles Qual é a expectativa deles sobre Os pratos dos nossos queridos concorrentes E aí Janine O que você tá esperando aí? Eu acho que esse miojo tá demorando demais Eu espero que esteja muito bom mesmo Porque a gente vai avaliar bem rigorosamente E você Diego? É, vamos ser bem rigorosos na avaliação E você Danizinha? Tá com cara de mal aí Isso é maldade pura ou é fome? Olha só Eu sou má e também estou com fome Mas eu acredito no potencial dos nossos concorrentes Vamos ver como é que vai ser Comprei um quilo de farinha Pra fazer farofa Pra fazer farofa Pra fazer farofa Comprei um quilo de farinha Pra fazer farofa Pra fazer farofa Pra fazer farofa Farofa Os jurados vão funcionar da seguinte forma São quatro quesitos É, o primeiro quesito É a apresentação, né Ali os pratinhos Depois vocês vão ver São bonitinhos E o segundo é a originalidade É, o terceiro é o sabor, né Que é muito importante, né Lógico E o quarto é a harmonia Que é uma coisa mais etérea Assim, ver se combinou Se os temperos estão legais Primeiro os dois portinhos E eles vão provar Bem, olhando pra esse miojo Eu não sinto muita vontade De comer, não Mas provando Tem que ter um sabor bom Um pouco temperado Eu preciso de uma água Nesse exato momento Pois é Depois do macarrãozinho Apimentado do Luiz Paulo Gonçalves À que hora está se preparando No que consiste A receita do seu macarrão? Meu macarrão Minha receita Vai ser praticamente Um prato de criança Porque Renato Sofia Por exemplo Costuma dizer Que eu tenho um paladar Muito de criança E realmente eu tenho Então vai ser uma coisa Que todo mundo vai gostar Essa é uma maravilha E com certeza Eu vou ser o campeão Dessa competição Mostrando que a modéstia É a força De seu caráter E o que tem? Estou vendo aqui Hambúrguer Como é que é? Como é que funciona? Vou usar hambúrguer Eu vou usar Mussarela Eu vou usar Presunto E molho inglês O macarrão infantil De Paulo Gonçalves Vai contar com Queijo Presunto Hambúrguer De frango Que ele está usando Molho inglês Ele não avisou Mas ele bota Um pouquinho de ketchup E o temperinho O pozinho Você vai usar? Não, não vou usar o pozinho Não Vai tirar o gostoso Digo que ele se garante Se garante Sem o temperinho Bom É o que a gente vai ver Eles vão com uma sede Diante ontem Salta a cerveja Estupidamente gelada Pra um batalhão E vamos botar água No feijão Mulher Você vai fritar Um montão de torresmo Pra acompanhar Arroz branco Farofa E a malagueta A laranja Bahia Oda Seleta Bom Depois do macarrão Do Luiz Agora tem o macarrão Do Paulo Pra apresentar Pra banca de jurados É o macarrão Das crianças Porque é uma coisa Bem infantil Não tem nada de Qualquer criança Gostaria de comer Um macarrão desse É uma maravilha Você vê agora Aqui a Janine O queijo Ficou um pouco Concentrado Porque ele derreteu E solidificou Muito rápido De uma maneira geral As carnes ajudaram Mas faltou tempero Eu tô aqui com a terceira participante A última A grande Isabelle E aí Isabelle O que você tá preparando Pra gente aí? Pra gente não Pros jurados né Que eu ainda não comi nada Aqui O meu miojo Não tem nada de cabalístico De extraterrestre Assim É uma receita simples Com requeijão E atum O macarrão da Isabelle É muito simples Ela vai usar requeijão Aí depois ela vai enfiar Mais requeijão Um pouquinho mais de requeijão E depois atum E agradável Ao paladar Não tem nada De muito especial De muito elaborado Segundo estudos Aprofundados de Harvard Mais especificamente A minha avó O miojo cru da verme Se tá fervendo essa água direitinho O miojo vai ficar No ponto Porque eu não vou comer Esse miojo cru não Tem que tá bem passadinho E legal Eu tenho medo Você acha que dá verme mesmo? Olha Você comeu o miojo do pau Então cara Meu miojo vai ficar Maravilhoso Sem ter E ainda assim Samba bem a dois por mim Bambu e só Quem se atreve a me dizer Quem me ensinou a te dizer E o último prato agora É servido por Isabelle Menezes Ela tá lá servindo pra mesa Olha a cara deles Impressionante A beleza dos jurados Ah, eu achei que ficou bem exótico Ficou diferente misturar peixe Assim com o macarrão Foi uma mistura interessante Sendo agora o momento derradeiro Do nosso concurso Vamos ver quem é o grande campeão Mas começar pelo terceiro lugar Ali tá Os jurados O pessoal ali Que fez o miojo Estão Estão Na expectativa Victor, por favor Nos informe o terceiro lugar Vamos lá Terceiro lugar Com Oito pela jurada Daniela Oito por Diego E oito também pela Janine Luiz Portilho Palmas pra eles, gente Belo prato É isso aí Agora sobrana só Isabelle e Paulo Quem será o vencedor, hein Quem será o vencedor? Bom, vamos Vamos falar quem ganhou logo, né Bom Com a nota nove de Daniela Oito e meio de Diego E nove da Janine Totalizando 8,833333 O vencedor é Isabelle O atum com requeijão Mais famoso no Brasil Parabéns, Isabelle Vem aqui a receber seu prêmio Meus parabéns, Isabelle Muito obrigada Se você quiser mandar um e-mail pra gente Uma sugestão, crítica Ou elogia É só mandar um e-mail Para contato Arroba tvuerge.com.br E já ficando por aqui, né, Victor? É isso mesmo Vocês também podem comentar Nosso blog E acompanhar o resto do nosso trabalho Dia a dia na TV UERJ Que nosso blog é www.blogdatvuerge.blogspot.com É isso, a gente se encontra Numa próxima conexão Tchau, tchau Tchau